Ter cuidado, mas o salão tá junto, pois pode ser perigoso E quando a gente cai no chão, levanta, faz de novo Vou me divertir na hora da festa, barulhos cruziram na floresta Esquei um peixão, cheguei dentro do rio, os passareiros assustaram e eles fugiram O que tá acontecendo com os animais, parece que estão com medo que tem ali atrás Então vamos descobrir o que tá acontecendo, sendo as corredeiras eu saio correndo Cheguei na floresta, traçado no frio, preciso dar um pé que eu vou sair daqui Chegando na tribo, um bicho cegou, chamando todo mundo, tocando o tambor Agora é a hora da gente dançar, ao redor do fogo pra se preparar Agora vem comigo, vamos proteger A nossa floresta do inimigo descender Agora vem comigo, vamos proteger A nossa floresta do inimigo descender A nossa floresta do inimigo descender O que é isso? O que é isso?